Minha mãe, tu sabe qual é o preço que eu estou vendendo aqui? Essa aqui é 60 e essa aqui é 40. Aí você esquenta a cabeça e fica dando ao cara sem necessidade, cara. Mas eu não vou mais na onda dele, não. Aqui você tem que fazer um negócio mais barato, tu camarada desse aí que a gente não passa. O cara aqui ajuda a gente no canal, etc. Mas tirando disso, meu irmão, não. Ele é capaz de me comprar aqui por 30 e dizer Ah, japa, vale 50, vale 70. Mas eu só posso dar isso porque é para o canal, que é para... Pois comece agora, me dando. Você tem que ficar esperando, pode dar para... Olha a instrução do baiano. Você lembra que você começou bem ali, o baiano ensinando os cursos para você. Estou estragando. Eita, para a terapia aqui, viu? A terapia. E aí, Alves? Tudo bem, Alves? Olha quem está dando as instruções. O Claudomir Dicas dando as instruções no catálogo. Me ensinando aí para o japa. O patacão? Esse é um catálogo antigo. É, antigo. Olha o segredo aqui das anomalias. Um patacão de R$ 1.820. Quanto? R$ 200,00, esse BC. Com essa anomalia que ele tem aqui, quanto é que sobe? R$ 18.000. R$ 18.000. Por causa da anomalia que ele tem. A anomalia que ele tem. Entendeu? Então, se a gente não tiver um catálogo com precisão, você vai jogar uma moeda de R$ 25,00. Muitas vezes passa despercebido, né? Sim, mas o meu amigo aqui, eu tinha uma, vendi para ele pelo preço que comprei. Sim, eu sei. Não ganhei nada, eu fiquei muito feliz. Eu sei. É, o japa, ele facilita para mim. E por isso eu vou fazer com que ele possa vender alguma coisa. E você de casa, se estiver interessado, você já vai entrar em contato com o japa. Japa Dias, logo teu telefone. E quando eu terminar, você diz teu telefone de novo. Diga aí. É, 086-994-23-4650. É, isso aí, Japão. Mostrar aqui as coisas do japa. Tem moedas de R$ 1,00, de reverso investido, horizontal. Já, já eu mostro para vocês. Primeiramente, eu vou mostrar essas onças aqui. Essas onças, se comprar todas, ele vende somente por R$ 40,00. Na internet está R$ 65,00, que eu já pesquisei a unidade. Mas aqui, ele vende essas onças de cobre. E tem várias temáticas. Tem o Jorge Washington, tem o Cavaleiros do Apocalipse. Tem várias aqui. Viu? Moedas grandes, tamanho praticamente de um patacão. Aí ele vende aqui para vocês. Já, já eu falo o telefone. Ele vai falar o telefone dele. Ele disse que essas três, ele está atendendo aqui uma senhora. Já, já ele vem dar atenção para a gente. Essas três aqui são de reverso, horizontal e invertido. A gente vai conferir se realmente são de reverso, invertido ou horizontal. Aí, ó. Aqui, faz o giro. Tá. Ficou de cabeça para baixo. Tá aí. Reverso e invertido. Tá aqui, ó. Viu? Reverso e invertido. Muito bem. Já, já vou saber o valor. Vamos ver essa outra aqui. Se ela é reverso, ela é reverso, deixa eu ver aqui. Ela é reverso, horizontal praticamente. Chegando, faltando pouquinho para a horizontal. Que não dá para mentir, não. E é mais essa aqui, deixa eu ver. Assim, 100%. 100% horizontal. Você pode pegar desse lado aqui também, fazer o giro. E ela fica, reverso horizontal à direita. Viu? Muito interessante. Tá aqui, meus amigos. Isso aqui, o Japa disse que essa moeda aqui é R$ 80,00, mas ele negocia. Ela é invertida mesmo. No catálogo, se eu não me engano, tá R$ 120,00, viu? Aí, você pode conversar com ele. De R$ 80,00, você faz um negócio com ele aí. E essa outra aqui, R$ 50,00, você pode negociar com ele aí, reverso, horizontal, à direita. E essa aqui tem uma inclinação aqui, quase horizontal à direita, mas não chega a ser. Isso é interessante, sim. De real, isso é interessante. O valor disso aqui... Tá avaliando algumas coisas aqui, ó. Ele vai comprar isso aqui, sabe a como? Talvez ele compre essa de um réde aqui, de cruzeiro, essa aqui. É para desmanchar, para fazer moeda. Moeda não, aliança, essas coisas. Ele compre isso aqui, baratinho. De bronze e alumínio, é? Não, aqui é bronze. Bronze e alumínio, isso. É, que é de bronze. Agora, eu sou muito sincero, senhora. Só quem compra isso aqui, é um rapaz que veio para aqui. Ele vem aqui ao meu lado. Hoje ele não veio. É o Carlos Neném. Não veio hoje. Essa aqui, por exemplo, essas aqui, se tiver alguma anomalia, a anomalia que eu me batido, eu sempre vejo. É de cabeça para baixo, se ela tiver. Olha aqui, essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui, Japa, é investida. Faz um exemplo para ela aí. Eu vou mostrar primeiro essa aqui para ela ver. Mas isso aqui é normal. Normal. Agora, quando gira essa aqui, ó. Quando gira, fica de cabeça para baixo depois do giro. É investido. Quando fica de cabeça para baixo, tem valor. Tem valor. Como é, moça. Essa aí não tem, não. Hã? Essa aí não vira, não. Não. Ela vira, mas só que não fica de cabeça para baixo depois do giro. Mas não fica de cabeça para baixo. Ela não entendeu, Japa. Tem que pegar uma. Não entendi, mas é porque eu tenho a impressão que todas... A impressão que dá é que todas são assim, né? Normal, né? Olha aí, finge aí, ó. A mulher, ó. Na hora que vira, o número 1 ficou com a cabeça para baixo. Investido, viu? Aqui é uma senhora que está avaliando as coisas aqui. Você trouxe isso aqui para vender, ou para avaliação, né? Foi. Ela tem de bronze e alumínio. O que é que o pessoal faz alianças, bijuterias com essas peças de bronze e alumínio? E ela trouxe algumas de aço inox também. Pode ter moeda boa aqui? Pode. Mas o Japa, como ele está aprendendo ainda um pouco também, seria bom que o Carlinen estivesse aqui. Olha, eu não sou daqui, não. Ah, a senhora não é daqui, né? Eu sou de Esperantina. Ah, é de Esperantina. Ela está visitando a gente aqui para fazer avaliação de algumas moedas. Essa aqui é do mascote Tom, das Olimpíadas. Esse eu compro. É R$1,50, viu? Para entender, né? R$1,50. Porque eu vendo aqui, ó. É dessas aqui. Você me deu ali? Sim, sim. Eu estou só conversando. Deus me livre. Ela vai ter valor. Está certinho. Mas eu não... A senhora disse, Deus me livre. Não, eu estou dizendo... Aquele rapaz lá... É o Baiano, Baiano. Olha, ele é uma vez, eu riquei minha menina. O seu Barbosa também lá. Lá ele tem o seu Barbosa, ele compra também. Deixa eu mostrar a ela. Está dizendo que a R$1,50 tem valor. Olha aqui, olha aqui, ó. Sabe como é que eu vendo? R$3,00 aqui, ó. Opa, Baiano. Beleza, cara. Aí é bom, viu? O Baiano. É muito bom para a gente botar moedas, fazer os lotes das ações para escrever o nome dos ganhadores. É muito legal isso aqui. Beleza. Quando eu for, eu levo. Vou deixar bem aqui no Japão. Quando eu for, eu levo. Muito bem. Eu vou mostrar aqui umas moedas de prata. Moeda de prata de R$1,00. Eu não sei se eu tenho uma de prata, mas isso mesmo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É Francisco. É, dona Francisco, você tinha moeda de prata na sua casa? Eu tinha umas poucas, mas não sei mais. Sumiu. Então venderam. Pegaram e venderam. Porque é que tem valor. Tem valor. Essa aqui é do Brasil Império, viu? Do Brasil Império. Império do Brasil. De prata muito boa. Olha o brasão do Império. Tudo aqui é prata, olha. Você que eu tenho aqui, eu tenho aqui. A R$1,50. Mas também ele compra de tudo, de quantidade. Eu estou vendendo a R$3,00. Ele vende a R$3,00. Se a senhora quiser comprar, eu faço até a R$2,50. Se a senhora quiser. Escolha aqui a quantidade que a senhora quiser. Pois é. Entendeu? Ela tem muita. Sim, mas eu estou me explicando qual é o valor. A dona Maria é uma pessoa super simpática. O Japa estava instruindo aqui, ensinando a ela os valores e como é que ela faz para identificar reverso investido e horizontal, não é Japa? O pouco que o Japa aprendeu, ele ensina, não é isso Japa? É. Japa, isso aqui é o que? Está envelopado. É o que? Prata. Tudo moeda de prata? É. Tudo imperial? Bonito. Olha, meus amigos, vocês que gostam de moeda imperial. Moço, mas está bonita mesmo, imperial. Tem mais um preço no lote aqui. Olha, rapaz. Mil de mil. Imperial. Império do Dom Pedro. E Japa, são quantas dessas que você tem? Tem duas, quatro, seis, oito, nove, dez, onze, doze. Tem doze. Tem doze moedas dessas imperiais, doze. Mas essa aqui não é imperial não, essa é doze, né? Não, é republicana. Essa aqui eu não botei no menino. Botou não, ela contou essa. Aqui foi o menino sabido do baiano que vendeu para ele. Não foi para ele, mas eu não vendeu sabedoria não. Eu vendi essa moeda no preço a setenta reais, dá para ele vender a cem, tranquilo. Aí para fora, vendeu a cem. Não foi sabedoria não? Não, não foi de maneira disso. Eu paguei ela tudo a sessenta e cinco. Ganho cinco reais em cada uma. Sim. Você é um bufa fria. Olha, Aldo, eu não vou lhe responder a você, porque você está fazendo filmagem, entendeu? Eu vou me conter. Pronto, eu vou me conter para não atrapalhar o serviço, viu? Para não atrapalhar o serviço. Vai fudiar lá.